Mas como eu abri o programa, o mês de maio é marcado por ser o mês das mães, né? E no Brasil existe uma campanha chamada Maio Furta Cor, que busca aí conscientizar sobre a saúde materna. E para falar sobre o universo da maternidade, nós estamos recebendo o médico obstetra Jailson Costa, que veio nos explicar sobre a importância do acompanhamento médico durante a gestação no quadro Saúde e Vida. E para mim é um prazer entrevistá-lo, né? Eu que sou o paciente dele e ele fez o parto da minha baby Lívia. Obrigada pelo carinho de estar sempre aqui, reservando um tempinho na agenda que a gente sabe que é corrido, né, doutor Jailson? A qualquer momento pode ligar aí uma gestante dizendo que está na hora. É verdade. Bem-vindo. Eu que agradeço, Mônica. E olha, a gente falar desse mês aí, que é o mês das mães, né? É um mês tão importante nessa campanha, que conscientiza ainda mais as mamães, não só, eu digo, já quando está grávida, mas até para se conscientizar de ter um cuidado pré, né? Que eu acho que isso também é muito válido. Sim, a gravidez começa na fase pré-concepcional, né? Nos exames de preparo para a gravidez, na avaliação clínica da paciente como um todo e também na parte psicológica para a gravidez, que é uma parte muito importante também. A gente começa aí falando sobre a pergunta fundamental, o período de tempo que é definido como gestação, né? Tá, a partir do momento que existe a concepção ou fecundação, a gente tem a fase da gestação que vai aí até o máximo de 42 semanas de gestação total. É, a gente vai agora perguntar sobre a questão do funcionamento, como é que funciona o desculpa, o acompanhamento, né, do médico na gravidez. Uma vez que eu falei até da importância de você que sonha, né, em engravidar ou está tendo dificuldades, né, o primeiro passo de fato é o ginecologista obstetra, né? É, como eu falei, a gente começa na fase pré-concepcional, isso é muito importante. O acompanhamento durante a gravidez como um todo é multiprofissional, o médico é um dos profissionais que fazem parte do acompanhamento pré-natal e ele é importante nessa avaliação clínica do ponto de vista médico, que tem consultas pré-natais inicialmente mensais, depois de 28 semanas, quinzenais e depois de 36 semanas, semanal até o parto. A gente tem participação dos nossos telespectadores que já estão enviando dúvidas aqui para o doutor Jailson, né? É, uma vez também que a gente sabe que quando se descobre a gravidez, aí fica aquela tensão, né, aquele medo, muitas vezes vem até um sangramento, então daí também é a importância de você escolher um médico fixo, não é, doutor? Porque às vezes a pessoa fica pulando, ah, é porque eu consegui uma consulta ali, eu vou na outra consulta ali, e aí isso é muito ruim, né? É, o acompanhamento individualizado, ele é muito importante. É claro que não é realidade de todos os pacientes terem essa possibilidade, mas ter aqueles que fazem na rede pública, terem aquele posto de saúde de referência, o médico da família, se a gravidez é de alto risco, que vá para uma maternidade de referência, para um gineco obstetra em que possa confiar, e aquelas que fazem pré-natal na rede privada, que possa ter os profissionais que ela confia. Então vamos lá para a primeira participação aí no telão, vamos conferir. A Bela Gomes, do Bairro Noivos. Queridos, boa tarde, eu tenho uma dúvida sobre quais são os perfis que se enquadram na chamada gravidez de risco, e nesse caso, como é feito o acompanhamento a essas pacientes? Um cheiro. Obrigada, querida. Esse é um conceito bem amplo, assim, de gravidez de risco. Ele vai desde uma exposição a contexto social, fragilizado, a idade materna, mas basicamente, o que seria a gravidez de risco do ponto de vista geral? Seriam situações em que expõe a mulher ou o feto a um risco maior, durante a gravidez e no parto e no pós-parto. Basicamente, doenças ginecológicas obstétricas, doenças que estão agregadas à saúde da mulher, como doenças cardíacas prévias, doenças renais, doenças como hipertensão arterial, estados de desnutrição, obesidade. Então são situações que, via de regra, se enquadram em um pré-natal de alto risco. Olha aí, Clara. E agora vamos para a próxima participação aí das nossas telespectadoras. Oi, maravilhosa. Estou grávida e gostaria de saber qual é a diferença entre o parto normal e a cesárea. Já estou planejando para escolher e queria entender o bate-papo necessário. É a Júlia Almeida, do bairro Socorro. Obrigada, querida. E quando a gente está grávida, é impressionante, todo mundo já pergunta. E aí, vai querer o parto normal ou cesárea? O parto normal e cesariano são vias de parto, né? O parto normal ou vaginal é um parto realizado por via vaginal. E o parto cesariano é o parto cirúrgico, o parto que a gente chama por via abdominal. Então são duas vias de parto diferentes. É sempre importante conversar com o seu obstetro sobre a escolha, sobre o tentar o parto normal, sobre as possibilidades que você tem e sobre a boa avaliação do momento para saber se realmente vai ter uma evolução adequada ou não. E a gente tem aí mais uma participação, inclusive vale ressaltar, né? Que tem aquele momento que você escolhe, né, doutor, ter o parto normal, como era o meu caso. E chega na hora H, a coisa muda, porque tudo vai de acordo com o andamento, todo esse acompanhamento que é muito importante. E da equipe que no Espaço Mata a gente tem não só o ginecologista obstetra, como tem também a equipe de enfermeiros, que você escolhe qual enfermeiro obstetra para acompanhar. Porque também é muito importante, né? A doula. É muito importante o que a gente chama de cesariano e intraparto. Ou seja, são situações clínicas que acontecem no momento em que a gente pode transformar o parto no cirúrgico, tendo em vista a segurança da mãe e do feto na situação que se encontra. Vamos lá para mais uma participação aí no vídeo. Olá, querida. Boa tarde. Gostaria de saber qual o papel do acompanhante nas consultas médicas. Meu marido é resistente na hora de acompanhar. Um beijo linda. Beatriz Souza, do bairro Saci. Olha, já vou até aqui me intrometer, porque o meu foi nas primeiras, tá? Depois ele fica só querendo saber, querendo saber. Mas tem, é claro, os parceiros, cada um tem o seu perfil, né? Tem os que acompanham sempre. Eu não tive problema algum. Sim. É extremamente importante que o parceiro, né? Ou a parceria sexual esteja envolvida no processo da gravidez. Não obrigatoriamente, fisicamente, na consulta, em todas as consultas, né? Mas que esteja envolvido no momento, esteja envolvido na situação psicológica, no cuidado de saúde, nas situações de doenças que, porventura, também possam acometer aquele parceiro sexual, para que o plantal seja mais seguro e a mulher se sinta mais confortável, né? Mais confortável, mais confiante. Mais confiante no processo. Verdade. Tem mais uma participação aí? Pronto. Quem quiser, pode tirar dúvidas através do Instagram do doutor Jailson, né? Através do Espaço Mater, né, doutor? Sim, sim. Podem ficar à vontade. É um prazer. E a gente vai falar agora, para fechar, sobre essa questão dos momentos que a gente está tendo muita virose, muita gripe, muitas gestantes, inclusive com receio. Outras já até estão apresentando quadros aí de uma virose, né? De algum problema, assim, respiratório. O que a gente pode alertar para chamar a atenção, tanto para prevenir como para remediar? É proteção individual, né? Ou seja, uso de repelente, uso de roupas mais longas, quando for se expor durante o dia as situações em que tem mais exposição a mosquitos, no caso das doenças que a gente chama de arbovirose. Dengue, chikungu e zika vírus são as principais. E as doenças respiratórias, o contato mesmo. Evitar grandes aglomerações. Se não conseguir evitar as aglomerações, se for andar, por exemplo, em transporte público, máscara, se for num local, num recinto fechado com mais pessoas, uso de máscara é importante, porque isso funciona na prevenção. É isso aí. Olha, eu quero agradecer a sua participação e esclarecimentos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através das redes sociais do Espaço Mater, doutor Jailson Costa, que atende ali logo ao lado da Maternidade Santa Fé, né? É isso mesmo. Está à disposição de todos. E vem aí um novo espaço lindo e maravilhoso, né? A sala perfeita. Em breve. Olha, gente, super indico. Tá? Obrigada, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.